Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A Graça e a Paz! Eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e hoje estamos mais uma vez aqui para compartilhar com você a Palavra de Deus. E hoje a nossa série Profetas Menores em Poucos Minutos continua e o nosso profeta de hoje é o profeta Ageu. Você conhece o profeta Ageu? Qual é a mensagem dele? O que ele tem para nos ensinar? Vamos então conhecer um pouquinho do profeta Ageu? O profeta Ageu é o penúltimo, antepenúltimo, na verdade, profeta menor e hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre ele. Ele tem uma mensagem muito interessante para as nossas vidas. Ele tem uma palavra que, evidentemente, como qualquer texto das Sagradas Escrituras, precisa ser lida não apenas com o esforço de se ter um contexto gramatical, literal, mas é muito importante que você entenda teologicamente qual é o contexto em que o profeta Ageu está vivendo e qual é o significado das coisas que ele está nos dizendo. O profeta Ageu é um profeta que vai pregar em um momento muito importante. Ele é um profeta que nós chamamos de pós-exílio, ou seja, depois do exílio babilônico. Eu cito muito isso, o pós-exílio ou o exílio, porque ele é um divisor de águas na história e ele vai nortear a ação principal dos profetas, tanto maiores como menores. Nós vamos ter, entre os profetas maiores, o profeta Jeremias e Isaías profetizando o exílio. Nós vamos ter o profeta Daniel dentro do exílio. E nós vamos ter alguns profetas menores que vão estar trabalhando alguns antes e outros depois. O profeta Ageu trabalha depois do exílio. Ele é citado pelo livro de Esdras, também no tempo de Nemias, quando eles voltam e vão reconstruir Jerusalém e o templo. E um dos pontos centrais da profecia de Ageu é a reconstrução do templo de Salomão. Nós vamos ver que ele vai profetizar aproximadamente em 520 antes de Cristo, ou seja, entre cinco e seis séculos antes do nascimento do nosso Salvador. O nome Ageu tem uma relação não tão explícita, não tão clara, mas uma boa relação com o que ele está pregando. O nome Ageu significa minha festa. Perceba que quase todos os profetas têm um nome que de alguma maneira se relaciona com a sua mensagem. Não, às vezes, estão diretamente, mas minha festa, minha celebração. Esse é o significado do nome do profeta Ageu. Ageu trabalhou, profetizou junto com o profeta Zacarias. Um pouquinho posterior a Zacarias, mas contemporâneo. Eles estão lá em Judá, lá no Reino do Sul, onde estava o templo e onde o povo tinha voltado do cativeiro babilônico. E então ele vai trazer uma palavra, porque há um problema muito comum, não só na Jerusalém de seis séculos antes de Cristo, mas é o mesmo problema que nós encontramos nos dias de hoje. O povo tinha voltado do cativeiro. Eles, de fato, estão tendo que enfrentar alguns problemas. Eles estão, de alguma certa forma, tentando resolver os seus problemas pessoais, mas há uma perda da prioridade. E eles estão priorizando a si mesmos. Então, Deus manda uma profecia que vai tratar exatamente isso. E eu quero compartilhar com você hoje como o profeta Ageu foi levantado por Deus para chamar o povo a um senso de prioridade pelas coisas espirituais. Amém? Então vem comigo. Em Ageu capítulo 1, a partir do verso 3, nós temos uma boa palavra e eu quero compartilhar com você agora a leitura dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Ageu, capítulo 1, verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar desvozes em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tem dissemeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Diz o Senhor, esperastes muito, e eis o que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Amém? Então, você nem precisa ser um grande teólogo e nem precisa de um grande conhecimento bíblico para conseguir entender o que o profeta está compartilhando conosco aqui. O que o profeta está dizendo e advertindo ao povo de Israel, ao povo de Judá, sobre o seu comportamento. Então, vamos pensar aqui. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Agel dizendo Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, ou seja, enfeitadas, arrumadas, decoradas, enquanto a minha casa está em ruínas. Lembram-se, o povo tinha acabado de voltar do cativeiro babilônico. As casas deles estavam destruídas, poeradas, queimadas. Então, o povo tratou de consertar a sua casa, de resolver a sua casa, de reconstruir a sua casa. algo extremamente legítimo. Nós não estamos aqui questionando isso. Mas, perceba que a palavra que Deus usa aqui para o que o povo estava fazendo com suas próprias casas não era uma ideia de reconstruir, não era uma ideia de deixar de maneira digna ou capaz de receber. Ele já está agora falando sobre os acabamentos, sobre a decoração, apainelando, ou seja, só dando brilho na casa. E o povo está ali disperso e o templo está em ruínas. E o Senhor diz, não é tempo de habitar a desvoz em suas casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruínas. É muito importante que nós tenhamos uma leitura contextualizada e com bastante perspicácia aqui no texto para você não fazer uma má interpretação, para você não entrar em uma percepção equivocada. Quando nós falamos sobre o templo, nós não podemos comparar o templo do Antigo Testamento com o templo do Novo Testamento. Nós não podemos deixar pregadores e pastores quererem convencer os membros de suas igrejas a construir um belo templo porque é casa de Deus. Não é essa a proposta desse texto. Quando eu vou ler um texto lá no Antigo Testamento, esse texto precisa passar pelo filtro do Novo Testamento para que eu possa entender o que está acontecendo. Senão, eu tenho aqui um excelente argumento para dizer, gente, nós precisamos construir um templo na nossa igreja maravilhoso. A nossa igreja precisa ser suntuosa, a nossa igreja precisa ser extraordinária, não é tempo de você cuidar da tua casa, mas cuidar da igreja da qual você é membro, porque o Senhor assim o manda. Isso aqui seria um pretexto extraído de um texto onde não se é analisado o seu contexto. E é uma velha máxima da teologia que texto sem contexto é pretexto. não é assim que nós devemos interpretar esse texto. Eu quero te ajudar a pensar de uma maneira mais acertada esse texto. O templo no Antigo Testamento tinha uma conotação diferente. Lá era feito o sacrifício, a Arca da Aliança estava lá, a presença manifesta que o termo hebraico vai ser chamado de Sheikna, um termo muito mal compreendido no meio das igrejas evangélicas. Uma palavra muito romantizada, entendida de maneira equivocada. Tem canções que clamam para que Deus derrame a Sheikna. Pessoas que querem encontrar a Sheikna não vai acontecer, querido. Sheikna é a glória manifesta. A glória manifesta de Deus hoje é a palavra. O homem não pode suportar a Sheikna. Onde a Sheikna estava manifesta na Arca da Aliança nenhum homem podia entrar e o sacerdote que era habilitado para entrar ele tinha que se purificar, ele tinha que se santificar e ainda assim entrava com uma corda amarrada nessa cintura porque se acaso ele tocasse de maneira impura na Arca da Aliança na Sheikna de Deus ele não suportaria e morreria e não poderia alguém entrar para retirá-lo. Teria que ser puxado por uma corda. Tamanha era o peso dessa Sheikna. O povo lá no Sinai quis ouvir Deus a voz de Deus foi manifesta isso também é uma forma de Sheikna e o povo não suportou pediram por favor para Moisés que continuasse sendo o intermediador o mediador entre Deus e o homem figura que hoje não pode ser de nenhuma outra pessoa senão de Cristo Jesus. Então é o que acontece somente Moisés suportava ouvir a voz do Senhor. Então ali no templo estava tudo isso e esse templo estava em ruínas ele estava destruído quando Nabucodonosor entrou em Judá e levou Jerusalém cativa para a Babilônia ele destruiu o templo ele queimou o templo ele saqueou o templo ele pilhou o templo e então esse templo precisava ser restaurado porque se restaurando o templo os sacrifícios voltariam a ser feitos logo os pecados voltariam a ser perdoados os sacerdotes trabalhariam os sacerdotes iriam voltar a queimar o incenso levando até o Senhor o pedido e a oração dos seus seguidores do povo de Israel então o templo tinha uma outra função quando eu vou entender isso lá no Novo Testamento eu vou entender que templo no Antigo Testamento que deve ser considerado tal qual era considerado o templo de Israel no Antigo Testamento somos nós nós somos o templo do Espírito Santo o Espírito do Senhor habita em nós então de que maneira eu devo entender a analogia feita aqui muito simples o povo em nossos dias se preocupa muito mais em enfeitar a sua própria casa a sua própria vida a sua própria morada do que cuidar do templo do Espírito Santo de Deus nós vemos hoje uma sociedade onde as vidas estão em ruínas vidas que andam em bons carros vidas que moram em boas casas vidas que frequentam bons restaurantes vidas que frequentam bons círculos sociais mas estão espiritualmente destruídas emocionalmente destruídas talvez esse seja o seu caso moralmente degradadas absolutamente vazias inadequadas para qualquer habitação espiritual sem nenhum preceito sem nenhuma direção em contrapartida muitas vidas talvez também estejam absolutamente destruídas por conta das histórias pregressas por conta das dificuldades que você passa pelo enfrentamento da pobreza da miséria das dificuldades sociais em alguns casos das dificuldades raciais e talvez essa seja uma desculpa pela qual as pessoas continuam vivendo e buscando de sua própria maneira a sua situação emocional vidas quebradas vidas destruídas casamentos filhos estima de um indivíduo absolutamente no chão decepções que destruíram você decepções que amarguraram teu coração situações que fizeram com que você experimentasse o pior dessa terra e então o que nós vemos aqui é o senhor dizendo vocês estão vivendo em casas enfeitadas vidas enfeitadas enquanto o templo de vocês a vida de vocês que deveria estar sendo edificada com a palavra edificada com a virtude edificada com tudo que é de bom está absolutamente em ruínas a vida de vocês está em ruínas e aí ele mostra aqui para a gente um ciclo de coisas que não vão para frente olha só tem dissemeado muito e recolhido pouco né vocês comem mas não chegam a se fartar vocês bebem mas não chegam a se saciar e o que recebe salário recebe para colocar no saquetel furado o dinheiro entra num bolso e sai pelo outro assim diz o senhor considerai o vosso passado é a segunda vez que ele diz aqui no verso 5 ele também diz considera o teu passado aqui a Gio está nos ensinando uma excelente lição olha para trás olha para trás e olha o que você já viveu isso é um contexto de se olha para trás olha onde vocês estavam e olha onde eu te coloquei porque olhar para trás sem compreender o que está sendo dito aqui pode ser um problema sério também porque eu conheço muita gente que não consegue viver o presente e nem tampouco ter expectativas para o futuro porque estão presos amarrados a um passado que foi bom mas passou e agora a realidade é diferente desse passado e corações e mentes presas cativas a esse passado não conseguem enfrentar o presente e nem tampouco se levantar para o futuro o convite ao arrazoamento aqui de Agel é olha vocês eram escravos e eu tirei vocês de lá aprenda a olhar para o passado olhar para o passado é um excelente exercício de gratidão porque se estava bom lá que bom que teve bom que bom que na tua vida no curso da tua vida você teve um momento bom sabe eu tenho uma vida boa vivo com dignidade se amanhã eu tiver que passar por privações eu não vou ficar reclamando pelo tempo que eu tenho hoje eu vou poder dizer louvado seja o nome do Senhor porque eu tive um tempo bom na minha vida e quem viveu uma vida inteira na miséria na desgraça olha para o século passado quantos homens nasceram escravos e morreram escravos quantos homens nasceram sem sorte e morreram sem sentir o cheiro da sorte na sua vida eu considero o teu passado se foi bom lá agradeça a Deus porque você teve dias felizes na sua vida se os dias são difíceis hoje levanta a tua cabeça e enfrenta e tenta fazer com que o teu futuro seja melhor e se não for melhor num futuro próximo a fé em Cristo de Jesus é algo que te garante um futuro vindouro melhor melhor do que tudo que você já possa ter vivido é isso que a Gêl está dizendo então considerai o teu passado e aí suba o monte e trazei madeira para edificar a casa que madeira é essa que vai edificar a tua casa é a palavra de Deus é a palavra da salvação são as boas virtudes os bons costumes é lógico que nós vamos tropeçar é lógico que nós vamos falhar é lógico que a gente vai trazer algumas madeiras podras mas se você trouxer o pouco que você tem ganhado a palavra de Deus diz que ele vai assoprar e vai dissipar tudo o que você traz por causa da motivação que você traz então não é tempo de habitar em casas apaneladas vivemos tempos eu creio absolutamente que vamos viver momentos difíceis daqui pra frente dessa pandemia pra frente eu penso que muitas coisas vão mudar eu penso que essa pandemia foi um divisor de tempos um divisor de águas eu acho que um novo sistema foi implantado já durante essa pandemia na nossa no nosso mundo eu olho para os fins apocalípticos e vejo o início deles se acentuando e não dá pra ser igreja não dá pra ser cristão pensando como a gente pensava antes querendo enfeitar a nossa igreja viver uma vida normal tranquila como se nada estivesse nos esperando à frente é tempo de mudar é tempo de subir ao monte ou seja a presença de Deus e trazer madeira ou seja trazer coisa sólida pra edificar a tua casa pra edificar o templo do Espírito Santo que é a sua vida então querido que Deus te abençoe suba ao monte traga madeira e edifique a sua vida aonde é o monte é a presença de Deus e qual é a madeira? a santa e sagrada palavra de Deus o resto é tudo fuleiragem o resto é tudo palha com um assopro vai se dissipar tem muita gente trazendo palha pro templo do Espírito Santo tem muita gente se alimentando de capim traz madeira palavra boa pro teu coração luz na mente e fogo no coração que Deus abençoe você até o próximo programa graças e paz de coração irmão quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito muito mais mais do que ouro ou outro metal mais do que tudo a paz de Cristo é especial Legenda Adriana Zanotto